Aí o Dorival Júnior de aniversário hoje, muito sério, e essa postura, né, Brito, não é só dele. Durante toda essa semana, dirigentes do Inter, o pessoal do marketing do Inter, pediu pra torcida pra não exaltar tanto os ex-jogadores, o Sobis, o Edinho, o ex-técnico, o Abel, porque agora eles estão do outro lado, e aí o pedido da direção do Inter é beijos, abraços, só depois do jogo, né, Brito? É verdade, né, Alice? Chegou hoje a sair anúncios em jornais de Porto Alegre pedindo para a torcida colorada não aplaudir, não homenagear, não fazer absolutamente nada para os ex-jogadores do Internacional, mesmo que tenham sido campeões, como o Abel Braga, que foi o campeão do mundo aqui com o Internacional, o Edinho, que foi ídolo da torcida, o Rafael Sobis também, que foi tão importante em Libertadores da América, então a torcida não deve fazer festa, é ordem da direção para os adversários, afinal, se eles puderem, vão querer eliminar o Internacional da Copa Libertadores da América, e por isso, o Fluminense está procurando torcedores aqui em Porto Alegre. Kiko Menezes. Olhar para o Rio Guaíba e pensar, ah, Porto Alegre, que paz, tranquilidade, que momento sereno, e isso até daqui a pouco, né, porque o barulho vai ser grande. Internacional, o Fluminense disputando uma vaga para as quartas de final da Libertadores. O Inter jogando em casa, espera-se um estádio uniformizado de vermelho. E a torcida do Fluminense está em turnê pela América, deu show na bombonera. E agora, dentro do Brasil, viagem mais barata, jogo mais importante, a emoção do mata-mata. Mas eu creio que aqui, por ser mais perto, um mole e pouco de voo, acho que muita gente vai vir. Mas cadê, gente? Aonde estão aqueles tricolores animados? Talvez na Casa de Cultura Mário Quintana. Alô? Torcedor do Fluminense do Rio de Janeiro ou não? Não, não, só Inter. Não, só simpatizante. Tricolor simpatizante. Gremista. Gremista. Oi, com licença, torcedor do Fluminense do Rio de Janeiro? Não gosto de futebol, cara. Na usina do gasômetro, beira do Baíba, natureza atrai carioca. Nessa semana, o senhor já vendeu pipoca para torcedor do Fluminense? Ainda não. Ainda não. Mercado Público, centrão da cidade. E o tempo foi passando, passando, e nenhum tricolor passou. O time treinou no Olímpico e foi curioso ver vários ex-colorados tão à vontade no estádio do Grêmio. Nada como um dia após o outro. E se eu fizer gol, eu vou comemorar sim, porque aí o primeiro jogo, aquele negócio de respeito já foi. E ali atrás. Um trio color e um tricolorzinho. Encontramos a maior concentração de torcedores do Fluminense em um lugar que não chega a ser uma atração turística da cidade. Mas aqui, eles se sentem em casa. Confortáveis? Um estádio tricolor. Aonde estão os torcedores do Fluminense nessa cidade? A torcida do Fluminense sempre chega em cima da hora, né? Então, quando chegar perto, a gente vai invadir o beira-rio. Para o jogo de hoje, mil ingressos foram reservados para os torcedores do Fluminense. Por enquanto, podem ser poucos acompanhando o time. Mas, por via das dúvidas e por tudo que os tricolores já mostraram nessa Libertadores, é melhor aproveitar a tranquilidade do Guaíba enquanto é tempo. Tchau. Tchau. Tchau.